Me namora, menina mora preta, menina morena adora namorar Sassi perere, roubou minha moreira Sassi perere, quer alguém pra namorar Me namora, menina mora preta, menina morena adora namorar Quem não mais namora é a mula sem cabeça, cabeça de fogo não tem boca pra beijar Me namora, menina mora preta, menina morena adora namorar Cai fora com toda sua cabeleira, protege a moreira pra ninguém poder roubar Me namora, menina mora preta, menina morena adora namorar Viara no rio não alcança a moreira Cuidado seu moço pra ela não te reiçar Me namora, menina mora preta, menina morena adora namorar Me namora, menina mora preta, menina morena adora namorar Me namora, menina mora preta, menina morena adora namorar Sassi perere, roubou minha moreira Sassi perere, quer alguém pra namorar Me namora, menina mora preta, menina morena adora namorar Quem não mais namora é a mula sem cabeça, cabeça de fogo não tem boca pra beijar Me namora, menina mora preta, menina morena adora namorar Cai fora com toda sua cabeleira, protege a moreira pra ninguém poder roubar Me namora, menina mora preta, menina morena adora namorar Iara no rio não alcança a moreira Cuidado seu moço pra ela não te reiçar Me namora, menina mora preta, menina morena adora namorar E bora brincar coco, congira pulou Me namora, menina mora preta, menina morena adora namorar Me namora, menina mora preta, menina morena adora namorar Me namora, menina mora preta, menina morena adora namorar Me namora, menina morena adora namorar